O que me traz hoje aqui é os senhores e senhoras, povo de canhote, que me conhece desde 82, a mãe do nobre colega que hoje assume, que me conhece, meu amigo Silvio, meu grande amigo seu pai, que Deus lhe deu um bom lugar. Sou o médico mais antigo na cidade. Não quero dizer se sou bom ou se sou ruim, se presto ou sou bom. Bom, mas digo uma coisa a vocês, boa vontade, disposição para o trabalho, até hoje não me faltou aos quase 65 anos de idade. Que Deus me conserve, com essa disposição e a boa vontade, o coração generoso que eu conheço que tenho, para ajudar. Incapaz de dizer não, a não ser nos casos impossíveis, que é a este caso que eu quero me referir. Meu nome circula e baila na internet. No instrumento que eu digo sem vergonha, eu não sei nem ligar um computador. Imagina entrar na internet, mas diga a vocês, da maneira que estão me tratando é de uma maneira injusta? Porque chegou um paciente, não um paciente, chegou um portador com um atestado do município, porque requeriam um determinado tempo de afastamento, e para isso era necessário ser preenchido o formulário do município. Ora, era para este paciente, ou paciente que eu não sei, e levar já da prefeitura ao médico que lhe foi particular, para preencher, uma vez que o município não aceita um atestado particular. E está certo. Quando eu me deloco daqui para Recife, eu levo do Domoura o formulário do atestado. E lá o médico preenche. Não trago problema para ninguém. Eu simplesmente peguei um atestado do município, em branco, Se os senhores acreditam em Deus, acredite na minha palavra agora. Um atestado em branco, que hoje está na internet preenchido. Um ato pequeno, mesquinho, fazer isso. Mentiroso e criminal. Mentiroso e criminal.